Direto do plenário está de volta para a segunda parte da sessão de hoje. A expectativa para a voto do ministro Gilmar Mendes e do ministro Marco Aurélio. Vamos acompanhar a sessão a partir de agora direto do plenário. Reabro esta sessão de julgamento da ação penal 470 e pela ordem conceda a palavra a sua excelência o ministro Gilmar Mendes. Sr. Presidente, entre os poucos consensos factuais nos autos, destaco por oportuno ao exame desse novo fragmento da imputação a efetiva aproximação do Partido dos Trabalhadores ao Partido Progressista, ao Partido Liberal, ao Partido Trabalhista Brasileiro e ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, a fim de formar essa chamada base de sustentação do governo. O conteúdo desse acordo político é que constitui objeto de controvérsia entre os acusados, inclusive o escopo do apoio financeiro que convenientemente foi admitido como relativo ao compartilhamento de despesas de campanha passadas e futuras. Essa tese, essa inventiva tese, frise-se, foi rechaçada pela corte quando do exame da questão posta relativamente à corrupção passiva. Em verdade, há consenso na existência de um acordo político e de alguns repasses financeiros. O que se extrai dos autos é que esse acordo foi fruto de diversas reuniões entre os líderes e dirigentes partidários, as quais, obviamente, não foram registradas, formalizadas em atas, documentadas de alguma maneira, restringindo o conhecimento do seu objeto àqueles que delas participaram, aliás, como só ia acontecer em casos da espécie. Isso surge, então, para o debate, a questão da prova, verbo de graça, existência, validade, legitimidade, suficiência, ônus probatório e valor. A despeito das questões teóricas sobre o tema, é preciso destacar que o presente processo é formado por mais de 237 volumes e 500 apenso, entre outros tantos avulsos e mídias anexadas. Foram produzidos vários laudos, inquiridas centenas de testemunhas e juntados diversos documentos públicos e privados. O processo, portanto, é abundante de provas. É certo que não é a quantidade, mas a qualidade da prova que importa ao processo. Por isso, Sr. Presidente, peço vênia para reafirmar algumas premissas a respeito. O princípio com a advertência de Mittermeier, um tratado da prova em matéria criminal, na qual se destaca que, na maior parte dos casos, falecem os meios que, segundo o pensar comum, produzem o que se chama prova natural. Ou, se o entenderem melhor, não existem na causa, a inspeção do juiz, a confissão, as testemunhas do fato. Porém, o espírito investigador do magistrado deve saber achar uma mina fecunda para o descobrimento da verdade, no raciocínio apoiado pela experiência, nos processos que aplicaram ao exame dos fatos e circunstâncias, que se encadeiam e fazem o cotejo do delito. Estas circunstâncias são outras tantas testemunhas mudas que a providência parece ter colocado em torno do crime para fazer brotar a luz da sombra em que o agente se esforça para sepultar o fato principal. São como um fanal que aclara o espírito do juiz e dirige para vestígios certos que basta seguir para atingir a verdade. Com efeito, não é de hoje que a justiça criminal se utiliza dessas chamadas testemunhas mudas para fazer brotar a luz da sombra em que o agente se esforça para sepultar o fato principal. Afinal, diz ele também, se o homem só pudesse conhecer pela própria percepção direta, bem pobre seria o campo dos seus conhecimentos. Pobre no mundo das ideias, pobre no dos fatos. A grande quantidade de acontecimentos está fora da esfera das nossas observações diretas e são, por isso, bem poucos os fatos que podemos conhecer por visão direta. Prossegue o mestre. Entre uma coisa e outra, existem fios secretos e invisíveis aos olhos do corpo, mas visíveis aos olhos do espírito. Fios tênues que são o meio providencial pelo qual o espírito chega à conquista do desconhecido. Não por acaso, previu o legislador Pátrio, isso já foi aqui repetido, que considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. E nos autos, muito se falou sobre indícios, seu valor e natureza, a razão pela qual colaciono, exceto da doutrina de Antônio Magalhães Gomes Filho. Destaco o doutrinador. Não há, portanto, uma diferença ontológica ou estrutural entre prova direta e prova indireta ou indício, mas tão só uma distinção fundada na relação entre o fato que cada uma delas permite conhecer e o tema probando. Eu repasso, então, todas essas questões para dizer também o seguinte. Ouvi aqui, não raras vezes, durante o julgamento desta ação penal, a afirmação, a tentativa de emprestar a determinados testemunhos força probatória superior, atribuindo-lhe certa qualificação de autoridade. Sem dúvida, a honorabilidade, as condições intelectuais, as qualidades pessoais podem e devem ser um referencial de avaliação do testemunho quanto ao sujeito, porém não importam por si sós na supervalorização da prova. O valor do testemunho não pode ser hierarquizado segundo o grau da autoridade. E este processo é ilustrativo, pois não foram poucas as autoridades constituídas que foram inquiridas. ministros, ex-presidente, senadores, deputados, etc. O valor do testemunho deve ser aferido segundo sua coerência interna, espontaneidade, logicidade, não contradição. E externa, relação harmônica com outros elementos de prova. Deve-se observar certa persistência no depoimento. Em verdade, aquele que observou exatamente deve, em qualquer momento, reproduzir com a mesma linguagem o que viu. A mentira, ao contrário, traz-se involuntariamente por notáveis diferenças nos depoimentos dados, em diversas épocas, sobre as mesmas circunstâncias. E não pode ser de outro modo. Uma vez em tal caminho, é a testemunha obrigada a suprir, por sua imaginação, sempre diversa, segundo os momentos e as épocas, as lacunas de sua nova narração. Importante ainda, em sua valoração, observar o conteúdo da pergunta e a adequação da resposta, não se descurando, inclusive, da possível indução ou direcionamento. Outro aspecto que me parece relevante na valoração dos testemunhos é o interesse pessoal do depoente, nem sempre perceptível de plano, mas aferível no curso da própria instrução processual. Também é relevante observar a origem do conhecimento, se pessoal, e direto ou indireto, de ouvir dizer, destarte sem a pretensão de exaurir os aspectos que circundam a valoração da prova oral, sirvo-me desses referenciais apenas para fundamentar minha compreensão sobre os fatos. Em apertada síntese, presidente, e por brevidade, registro que acompanho o eminente ministro relator em suas conclusões quanto à condenação de Delube Soares e Marcos Valério, bem como de Ramon Volevá, Cristiano Paz e Rogério Tolentino e Simone Vasconcelos pela prática do crime de corrupção ativo. Acompanho também quanto à absolvição de Geisa Dias e Anderson Adalto da imputação do crime de corrupção ativa, com fundamento no artigo 386.7 do Código de Processo Penal. Acompanho também quanto à condenação de José de Seu e José Genuíno, sobre as quais, em face da divergência inaugurada pelo ministro Revisô, faço, permito-me fazer algumas considerações. Primeiramente, observo que o eminente ministro relator, assim como os demais que o acompanharam, não se limitou a emprestar valor probatório absoluto ao depoimento do co-acusado Roberto Jefferson, ou mesmo lastrear suas conclusões com exclusividade neste depoimento, como equivocadamente, a meu ver, afirmado, com todas as vênias, pela defesa. Colhem-se no voto do relator que foram consideradas as declarações de outros Correios. Delubro Soares, Marcos Valério, Cristiano Paz, Cátia Rabelo, Pedro Correia, José Janene, José Borba, Valdemar Costa Neto, Emerson Palmieri e de várias testemunhas, Renilda Maria Santiago, Ricardo Guimarães, Plauto Gouveia, Marcelo Sereno, Virgílio Guimarães, Fernanda Carina Somadio, Sandra Cabral, Vadão Gomes, Lúcio Funário, Luiz Roberto de Albuquerque, Ricardo Abecacis Espírito Santo, Miguel Horta, Antônio Mishia, Ivan Guimarães e Maria Ângela Saragossa, inclusive, e do próprio acusado José de Seu. A prova oral ainda foi cotejada com outros elementos probatórios, constantes nos autos, como, por exemplo, os relatórios da CPMI, do Conselho de Ética, documentos públicos e privados, laudos técnicos, etc. A conclusão, portanto, deriva de um juízo crítico da prova dos autos, num exame contextualizado dos diversos elementos de prova, concatenado lógica e cronologicamente. É fato que nem todas as pessoas acima referidas fizeram menção aos acusados José de Seu e José Genuíno, mas, como afirmado pelo relator, compõe, ao lado daquelas que o citam, o contexto fático probatório que contribui para desvendar e revelar esse grande mosaico e permitir a sua integração. Não se pode ouvidar que parte dos fatos remonta a reuniões privadas, reservadas aos correus delas participantes, sem qualquer registro documental, salvo, como afirmado pela defesa de José de Seu, a própria agenda de compromissos do acusado. Oportuno também, presidente, ressaltar que, evidentemente, não é ilícito, não é vedado ao ministro-chefe da Casa Civil, realizar reuniões em caráter reservado, bem como não é, e disso receber empresários ou dirigentes de instituições financeiras. A ilusitude advém e pode adivir do contexto em que os fatos se entrelaçam na medida em que o chefe da Casa Civil se reúne exatamente com os dirigentes das instituições financeiras que advogam interesses privados, alheios à competência do ministro, e que concedem, inclusive, com coincidência temporal, os mal-sinados empréstimos utilizados para irrigar, muito provavelmente, isso tudo indica, a corrupção de parlamentares. Curiosamente, ainda participam dessas reuniões os dois operadores ostensivos do esquema de corrupção, de Lúbio Soares e Marcos Valério. Por outro lado, é apreensível, no exame da prova, que, de fato, os dirigentes e líderes do Partido dos Trabalhadores pareciam ter um projeto de poder que combinava, basicamente, dois objetivos. Isto está dito com clareza no depoimento de Lúbio Soares. Expansão do próprio partido e formação de uma base aliada. Destaco, exceto, do depoimento de Lúbio Soares em juízo. Quando nós discutimos o pagamento das dívidas que tinham ficado, nós fomos discutindo com o partido também o crescimento do partido. E fomos discutindo também os partidos, uma aliança para 2004. Então, nós procuramos saudar uma dívida que já existia e, automaticamente, as pessoas foram no processo em crescimento, foram aumentando as despesas. Para a senhora ter uma ideia, o PT terminou o ano de 2002, dezembro de 2002, com 400 mil filiados em 2.400 municípios. Nós precisávamos, na concepção do PT, o PT aprovou isso, de disputar as eleições em todos os municípios brasileiros. Então, para alterar o partido, tem 5 mil municípios, 5.600 municípios. Nós conseguimos criar o partido em 5.400 municípios. Tanto é que, na eleição de 2004, nós saímos de 180 prefeituras para 413 prefeituras, em 2004. Esse projeto foi evidente entrelaça interesses partidários e de governo. Marcelo Borges Sereno, chefe de gabinete do então ministro da Casa Civil, afirmou que o ministro, além de cuidar dos assuntos referentes à sua pasta, tinha também a responsabilidade de coordenação política do governo Lula. É fato que, em juízo perguntado sobre o que quis dizer com essa afirmação, respondeu. O ministro José disseu, na Casa Civil, porque a Casa Civil era responsável não só pelo processo de encaminhamento dos nomes, resultado da composição do governo e do debate entre os diversos partidos da base aliada e outras indicações de ministro. O ministro tinha a Subsecretaria de Assuntos Governamentais e a Subsecretaria de Assuntos Parlamentares, que faziam parte da Casa Civil no início do primeiro governo do presidente Lula. E isso significava que passava por ali o conteúdo das MPs, dos projetos de lei e tudo mais que se discutia no Congresso Nacional. E tinha clara interferência do Executivo nisso. E também o conteúdo jurídico, através da Subsecretaria de Assuntos Jurídicos, que via a legalidade e adequava à legalidade, à legislação, esse processo de discussão, todas as MPs de todos os ministérios. Então, coordenava esse processo e coordenava o processo de relacionamento também com o Congresso Nacional, através da Subsecretaria de Assuntos Parlamentares. Isso que eu quis dizer. É óbvio e é natural que o exercício da função do ministro-chefe da Casa Civil contempla um plexo de atribuições, inclusive de natureza política. E muito longe de ser mera ilação, é fato verificável nos autos que o ministro-chefe da Casa Civil já tinha grande poder e influência no governo. O próprio José do Seu admitiu em seu interrogatório judicial que, a par das nomeações para os diversos cargos e funções públicas, todas as políticas que o governo, ou projetos que iria para o Congresso, ou políticas de governo, passam pela Casa Civil, pela própria estrutura legal e constitucional da Casa Civil. Admitiu-se o articulador político do governo, cujo papel era levar que o governo tenha uma maioria na Câmara e no Senado, que aprove seus projetos, que haja uma interlocução com os líderes dos partidos, com as bancadas, para que o governo consiga executar o seu programa. A minha atividade como articulador político era receber, fazer reuniões, ir ao Congresso, com os líderes, com os líderes do governo, com os líderes de outros partidos, com a oposição, também muitas vezes, para que o governo aprovasse no Congresso ou prestasse esclarecimentos. Indagado ainda sobre a formação da base aliada, José do Seu admitiu que foi ele quem organizou e negociou a base aliada, entre janeiro de 2003 e janeiro de 2004, incluindo o PL, o PTB e o PP, embora negue a existência de tratativas envolvendo recursos financeiros. José Genuíno, então presidente do PT, apesar de assegurar desconhecer a distribuição de recursos financeiros a partidos e parlamentares da base aliada, confirmou sua participação em reuniões com os presidentes de partidos, em que se discutiam alianças políticas. A existência dessas reuniões para a formação da base aliada é confirmada pelos líderes dos partidos, Pedro Corrêa, José Janeni, Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson. Essa aproximação política, mediante repasse de recursos financeiros, afinal, foi reconhecida pela Corte no exame do capítulo 6 da denúncia, oportunidade em que se reconheceu a prática de corrupção passiva por parlamentares do Partido Progressista, do Partido Liberal, do Partido Trabalhista Brasileiro e do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Conquanto em nossa legislação penal não se exige um pacto céleres para a consumação do delito de corrupção, no caso, uma vez comprovado o recebimento da propina pelo funcionário público, é inevitável reconhecer a bilateralidade da conduta, a oferta ou promessa de vantagem indevida. E, com efeito, incorre o agente da oferta ou promessa no crime descrito no artigo 333 do Código Penal. Oferecer ou prometer vantagem indevida ao funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Lembro que é irrelevante a forma pela qual é realizar a oferta ou a promessa, verbalmente, por escrito, ou por atitude inequívoca, dinheiro colocado na carteira do funcionário, cito Paulo José da Costa Júnior, em direito penal objetivo. E, nesse contexto, como já destacado pelos que me antecederam, nos autos a promessa ou oferta resta comprovada pela prova oral e o pagamento por prova documental, inclusive técnica e oral. Perante a Polícia Federal e, posteriormente, em juízo, Roberto Jefferson apontou, uma vez mais, como idealizador do esquema do Mensalão, o chefe da Casa Civil, José Diceu, transcreva, que José Genuíno não possuía autonomia para bater o martelo nos acordos que deveriam ser ratificados na Casa Civil, pelo ministro José Diceu. Excelência, o ministro José Diceu era um ministro político do governo. Todos os acordos políticos firmados, quero falar entre PTB e UPT, por final tinham a chancela dele. Conquanto a defesa, presidente, procure desqualificar as declarações de Roberto Jefferson, como a Lúris afirmado, elas, diferentemente do asseverado pelo eminente ministro revisor, com todas e as devidas vênias, eu queria, presidente, ressaltar aqui também o trabalho exaustivo, percuciente e responsável desenvolvido por sua excelência, o ministro Lewandowski, em toda extensão desse processo. Mas eu diria, elas, diferentemente do asseverado, são coerentes e sempre uniformes. Esse é um ponto para a qualificação do próprio valor da prova oral. Encontram ressonância nos demais elementos de prova, razão pela qual, não obstante tratar-se de correu, a mim merecem, em equívoco, crédito. É fato que, em juízo, Roberto Jefferson afirmou estar prestando declarações como acusado e não como testemunha. Você não se, inclusive, ressaltou isto já em um dos seus apartes. Razão pela qual, não queria tocar nos nomes de alguns acusados, referindo-se especificamente a Bispo Rodrigues, José Janene, Pedro Correia, Pedro Henrique e Sandro Mabel. Todavia afirmou que reitera, confirma e ratifica todas as informações que deu no passado. Resolveu apenas que o momento era outro, era político. Agora nós temos a, chamou de tribunalização, dessas questões, e a minha presença aqui não é de testemunha política, é de acusado. E como acusado, falarei sobre os fatos contra mim imputados, não mais quanto a terceiros. Passou a integrar uma própria estratégia de defesa. Não se pode emprestar as declarações do Correio, evidentemente, o valor do testemunho, o suficiente por si só a embasar a condenação. Aí eu cito aqui a lição de Vicenço Mancini, igualmente citada no HC 81.172, da relatoria do ministro Sepúlveda, pertence. Não se trata somente de uma fonte de prova particularmente suspeitosa, o que é dado o princípio da livre convicção do juiz, seria insuficiente para justificar a regra cogitada. Mas de um ato que, provindo do acusado, não se pode, nem mesmo para certos efeitos, fingir que provenha de uma testemunha. O acusado não apenas não jura, mas pode até mentir impunemente em sua defesa. E, portanto, suas declarações, quaisquer que sejam, não se podem assimilar ao testemunho, privadas, como estão das garantias mais elementares desse meio de prova. O conteúdo do interrogatório, que não é testemunho com respeito ao interrogado, tampouco pode vir a ser a respeito dos demais. Porque seus caracteres seguem sempre sendo os mesmos. O que se designa como a chamada de Correio não é mais que uma confissão que, além de ser do fato próprio, o é do fato alheio, e conserva os caracteres e a força probatória dos indícios e não do testemunho. As objeções ao interrogatório do Correio também merecem nova reflexão, a partir da edição da Lei nº 11.719, de 2008, que modificou a redação do artigo 188 do Código de Processo Penal, permitindo as partes formularem perguntas. Inaugura-se a dialética processual, ampla com reflexos no contraditório e ampla defesa. Observe que nos autos foi assegurado aos demais réus a oportunidade de perguntar ao Correio. Por sua vez, ainda que a defesa procure atribuir inimizade ao Correio, suscitando a suspeição de suas declarações, o que reclama cautela e prudência em sua valoração, observo que as afirmações de Roberto Jefferson foram sempre reveladores e desvendaram ao país esse lamentável episódio. E o mais importante, elas não se encontram dissociadas das declarações de outras pessoas ouvidas, ou mesmo dos demais elementos de provas constantes dos autos. Em declarações prestadas ao Ministério Público Federal, Marcos Valério registrou que, no início de 2003, foi procurado por Delubio Soares. Na ocasião, foi-lhe proposto que suas empresas efetuassem empréstimo e os repassassem ao Partido dos Trabalhadores, que os restituiria ulteriormente com juros e acréscimos legais. Diante do risco da operação proposta, porquanto se tratava de uma vença baseada na confiança, sem qualquer tipo de documentação, Delubio Soares assegurou a Marcos Valério que o então ministro José de Seu e o secretário Silvio Pereira eram sabedores dessa operação de empréstimo para o partido e, em alguma eventualidade, garantiriam o pagamento junto às empresas do declarante. Digno de nota é o depoimento, nesse sentido, de Emerson Palmieri, também emprestado à CPMI dos Correios, no qual assevera que, malgrado não tenha participado de nenhuma reunião com o então chefe da Casa Civil, é certo que, depois das tratativas, Genuíno ou Delubio logo entrava em contato com José de Seu. Fato que já foi aqui repisado. Sr. Paulo Batazar, nessa reunião, então, estava o ministro José de Seu? Em nenhuma reunião eu participei com o ministro José de Seu, mas posso lhe afirmar que, depois de conversar isso, o Sr. Genuíno levantou e disse que ia ligar para o ministro José de Seu. Sr. José Rocha, saberia afirmar se o deputado José de Seu tinha conhecimento dessa prática de repasse de recursos e qual era a origem desses recursos repassados? Deputado, o que a gente sempre sentiu é que, depois de todas as conversas, sempre havia uma ligação ou do Delubio ou do Genuíno para o deputado José de Seu. É o que eles diziam, vou ligar para o ministro José de Seu. Nessas reuniões, o senhor presenciou alguma ligação desse tipo? Sim, daqui de Brasília, mesmo algumas para o ministro José de Seu. E qual seria o retorno dessa ligação? O senhor sabe qual era? Está tudo ok, Roberto. Está tudo ok. Era a resposta que vinha ou do Genuíno ou do Delubio. Está tudo ok. Fique tranquilo. Essa realidade que transparece nos autos também foi apreendida pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que, ao proceder a uma investigação das audiências realizadas na agenda da Casa Civil, concluiu que José de Seu, mesmo na condição de ministro, não perdeu em nenhum momento o contato, tampouco o controle do comando do Partido dos Trabalhadores, protagonizando ainda diversos encontros com lideranças partidárias, mais tarde, pilhadas no chamado escândalo do Mensalão. Ao fazer também um breve levantamento das audiências realizadas na agenda do ex-ministro, entregue ao Conselho, espontaneamente por EAB, realizamos as seguintes deduções. Comprova, através das audiências, que mesmo na função de chefe da Casa Civil, ele não perdeu, como disse, os contatos, nem o controle do comando do PT. Desenvolveu, nos 30 meses em que esteve no governo, uma agenda privilegiada com as pessoas envolvidas no escândalo de corrupção que levou à instalação de três CPIs no Congresso. O destaque mais claro, negado pelo deputado José Desceu a todo momento, é que ele se desincumbiu das atividades de articulação política, atividade repassada para o deputado Aldo Rebelo em janeiro de 2004, e que desconhecia, a não ser pela notícia do Jornal do Brasil, algo relacionado ao escândalo do repasso de recursos. Porém, em seu depoimento, o ex-deputado Roberto Jefferson afirma que alertou o então ministro José Desceu mais de dez vezes sobre a existência dos repassos. Além disso, a agenda da Casa Civil registra encontros reservados do então ministro com lideranças partidárias, com os deputados Roberto Jefferson e os deputados José Janene, Pedro Correia, José Borba, entre outros, confirmando a continuidade das atividades de articulação política no período em que essa atribuição estaria a cargo do ministro Aldo Rebelo. O que não é crível, digo eu, aceitável pela experiência, aliás, comprovado em algumas evidências nos autos, verbe graça e prova oral, é a pretência e absoluta dissociação do ex-ministro, quando de sua posse no governo, dos interesses partidários. Entre outros elementos de convicção, destaco assertivas do próprio José Desceu, que em reuniões do Diretório Nacional tomou conhecimento de que o Partido dos Trabalhadores havia obtido empréstimos legais no Banco Rural e BMG, mas não teve acesso aos detalhes de tais empréstimos, que, como membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, tinha conhecimento das alianças eleitorais formadas em 2004, apesar de não participar diretamente da execução dos acordos, uma vez que não era mais membro da Executiva Nacional. Para ser ainda mais extraordinário, é a pretensa superposição atribuída a Delube Soares, que em seu depoimento negou ter tomado decisões sozinho. Declaração que encontra ressonância nas declarações de Marcos Valério, que os repassos foram tratados pelo interrogando pessoalmente com Delube Soares e Silvio Pereira. Contudo, Delube reiteradamente afirmou, interrogando, que a cúpula do PT tinha ciência de tais empréstimos. Presidente, a conveniente responsabilização de Delube Soares, a meu ver, não é concentrânea com as suas declarações e com o que se extrai dos autos. É fato. Incontexto que Delube Soares não era o todo poderoso dirigente do Partido dos Trabalhadores. Não tem um físico de role para essa função, ver-se dos próprios autos. De mais a mais, não consigo responder, logicamente, razoavelmente, a partir das diversas declarações constantes dos autos, algumas simples questões como, por exemplo, Delube Soares sozinho acertou com Marcos Valérez empréstimos que, à época, ultrapassou a casa de dezenas de milhões de reais. Coube somente a Delube Soares distribuir esses recursos aos partidos? Foi o onipresente Delube quem definiu os critérios de distribuição, ou seja, o valor e o beneficiário? Mas o fundamento para esses repassos não era o acordo político? O presidente do partido assinou o contrato e prestou aval apenas porque era estatutariamente obrigado? Outra questão que se mostra inconciliável com a tese da absoluta independência e autonomia de Delube Soares é a utilização de recursos públicos desviados, por exemplo, do Banco do Brasil VisaNet. Não é factível, presidente, e crível aceitar que o tesoureiro do partido lograria articular essa fonte de recurso estatal sozinho, ainda que contasse com a sempre presente colaboração de Marcos Valérez. Não podemos ser reducionistas pois os autos, assim como o relatório da CPMI, revelam outros tentáculos na estrutura do Estado. Aqui já foi amplamente discutida essa tese do Caixa 2 e foi afirmado que, nesse caso, nós tínhamos, inequivocamente, recursos públicos. Recursos públicos que saíram do Banco do Brasil com a finalidade de prover fundos para a atividade política. Sequer se fez um simulacro, uma simulação de prestação de serviços ou se tentou fazer um arremedo de prestação de serviço, neste caso, sabia-se que o dinheiro, esses 73 milhões, destinavam-se realmente para essa finalidade. Ora, como se apropria de tantos milhões de reais a partir de uma deliberação do Delubio Soares, ainda que nós adimitamos e alguns partidos de perfil antidemocrático confundem Estado e Partido e que o chefe de partido seja o chefe do Estado. Mas não era o caso. E há outros tentáculos na estrutura dos Estados. Alguns desses fatos são objetos de investigação penal diversa. Questão, por exemplo, que está pendente ainda de aprofundamento, fundos de pensão, INSS, o tal Banco Popular, Banco Central, Eletro Norte. De fato, presidente, além de todo esse contexto, outras particularidades chamam a atenção. Fatos que, na maioria das vezes, de forma isolada, seriam meras circunstâncias, com pouca ou nenhuma valia para a persecução penal. Todavia, na sistemática do caso concreto, analisados de forma global, da singularidade ao contexto, permitem inferir o dado oculto ao primeiro exame. Entre esses fatos singulares, como destacado na denúncia e reportado pelo ministro relator, a viagem de Marcos Valério, Rogério Tolentino e Emerson Palmieri a Portugal, no intuito de reunirem-se com o presidente da Portugal Telecom. Isso já foi objeto de tanta controvérsia e de interpretação diversa nos debates que se seguiram. Os correus apresentam, em síntese, duas versões a esse episódio. A primeira, sustentada por Marcos Valério e outros, no sentido de que a viagem tinha, por fim, a preocupação do empresário em manter a conta de publicidade diante da possível venda da Telemig à Portugal Telecom. A segunda, sustentada por Roberto Jefferson, afirmando que o motivo da viagem era levantar o montante necessário para quitar parte do valor que deveria ser transferido ao PTB, em razão do acordo político avançado com o PT. Não logo extrair da prova acolhida por meio da carta rogatória a extensão e conteúdo firmados pela defesa. Apenas observo que seria, no mínimo, estranho aquelas testemunhas admitirem que Marcos Valério foi a Portugal buscar dinheiro para corromper parlamentares no Brasil. Não é crível igualmente que Marcos Valério teria ido a Portugal apenas porque estava preocupado com a conta de publicidade de um de seus clientes em vista de um possível e futuro negócio, que, aliás, não se concretizou. Aliás, Miguel Horta, sobre a possível negociação, afirmou que não tinha qualquer influência, que a decisão de comprar ou não comprar a Telemig tem a ver com outros fatores de natureza econômica e acionistas da própria Telemig. Portanto, para que se compre a Telemig é preciso que os acionistas da Telemig estejam dispostos a vender e essa foi a razão porque não se chegou a efetivar o negócio. Curioso ainda que, entre suas idas a Portugal, Marcos Valério foi ao encontro de Antônio e mexia, ministro das Telecomunicações de Portugal. Um fato pouco comum para quem apenas estava interessado na manutenção de conta de publicidade. Outro fato de relevância contextual é a reunião realizada na Casa Civil entre José Desceu e Ricardo Espírito Santo, presidente do Banco Espírito Santo no Brasil, acionista da Portugal Telecom, intermediário por Delubio Soares, que contou com a presença de Marcos Valério. Mais uma vez, cruzam-se interesses privados e esses operadores dessa distribuição de recursos ou de propina. A defesa de José Desceu ainda colacionou em memorial a possível outra versão a viagem sujeito em tratar-se de interesses do PTB. Contudo, extraio do relatório final da CPMI, que a possibilidade aventada pelo relator daquela comissão, é que, é de que Marcos Valério atuou como intermediário da venda da telemigra celular e a SEA. Essa versão, aliás, é mais concentrada com os fatos, um aumento com a narrativa de Roberto Jefferson, pois justificaria eventual pagamento por parte da Portugal Telecom a Marcos Valério e, por conseguinte, a obtenção de recursos para a satisfação do acordo com o PTB. Se o interesse fosse do PTB por intermédio do IRB como aventado pela defesa, concesso a venda não precisaria o PTB de Marcos Valério ou Rogério Tolentino como interlocutores e mais, quem seria recebido pelo presidente da Telecom Portugal seria o representante do PTB, não Marcos Valério. Singular também é evidenciar a distinção sui gêneris, a deferência da diretoria dos bancos BMG e Rural à solução de problemas pessoais enfrentados pela ex-mulher do então chefe da Casa Civil que tinha a intenção de vender um imóvel, contrair um empréstimo bem como obter um emprego. Então, como a ministra Carmen Lúcia já apontou, o fato de isoladamente não fossem suas peculiaridades poder se afirmar e inserir na esfera meramente privada e talvez não tivesse relevância. Não fosse o contexto também poder se admitir seu total desconhecimento. Todavia, Maria Anja Saragossa ao ser inquirida pela Polícia Federal afirmou que expôs sua vontade de vender o imóvel em que residia com sua filha na Vila Madalena ao ex-marido provavelmente no mês de agosto. Novamente, interlaçam-se nos fatos as instituições financeiras BMG e Rural este concedendo um empréstimo para a aquisição do outro imóvel e aquele contratando a senhora Maria Ângela. Ainda em extraordinária coincidência, o imóvel vendido é adquirido por Rogério Tolentino, sócio e advogado de Marcos Valério. Aparecem ainda nessa fortuita operação de venda Silvio Pereira e Ivan Guimarães, respectivamente secretário-geral do PT e o ex-presidente do Banco Popular. Não se pode ignorar igualmente o entendimento firmado pelo Conselho de Ética de Coro Parlamentar da Câmara dos Deputados ao concluir pela aplicação da penalidade da perda de mandato ao então deputado José de Seu. Eu cito então esse trecho em que se diz que os ditos dos acordos políticos realizados entre alguns partidos políticos e os partidos trabalhadores sobre os auspícios do deputado José de Seu, seu presidente, à época, tinha um forte viés econômico. Tratava-se de uma aliança política que envolvia a participação dos partidos na definição das diretrizes estratégicas de governo. Mas, muito mais que isso, envolvia um esquema de patrocínio, de despesas, de campanha e de incentivos financeiros à fidelidade no Parlamento que retiram do poder legislativo a autonomia e isenção necessárias para o exercício de suas atividades típicas. Eu até, em um dos apaches que fiz aqui, na sequência dos julgamentos, eu tinha dito que era um tipo de mecanismo de fidelização, uma técnica muito utilizada para manter essa base unida. Diante de todo esse contexto, não há como não se chegar à conclusão que José de Seu, homem forte do governo Lula, encarregado pela articulação da base aliada no Congresso Nacional, não só sabia do esquema de transferência irregular de verbas entre o PT e os partidos da base aliada, como também contribuiu intelectualmente para a sua estruturação. Quanto ao acusado José Genuíno, ao delatar a existência de um esquema de distribuição de verbas e cargos a partidos da base aliada ao governo federal, Roberto Jefferson assegurou a CPMI dos Correios que tratou do tema do mensalão com José Genuíno em mais de uma oportunidade. Com o Genuíno, o presidente Genuíno, falei com ele uma meia dúzia de vezes, falei com ele uma meia dúzia de vezes, ratificou suas afirmações perante a Polícia Federal e em juízo. No mesmo sentido, Emerson Palmieri discorreu sobre o acordo firmado entre o PTB e o PT, o qual estabelecia a doação ao PTB do valor de R$ 20 milhões em cinco parcelas iguais, com o objetivo de subsidiar a campanha dos candidatos do PTB às eleições municipais de 2004. Confirma que participaram pelo PT, José Genuíno, Delubio Soares, Silvio Pereira e Marcelo Sereno. Emerson Palmieri, ao ser inquirido na CPMI dos Correios, afirmou também em nenhuma reunião eu participei com o ministro José Desceu, mas posso lhe afirmar que depois de conversado isso com o senhor Genuíno, levantou e disse que ia ligar para o ministro José Desceu. Deputado, o que a gente sempre sentiu é que depois de todas as conversas sempre havia uma ligação ou do Delubio ou do Genuíno para o deputado José Desceu. E o que eles diziam? Vou ligar para o ministro José Desceu. Ao ser indagado a respeito das negociações políticas com pessoas ligadas ao PT, Pedro Corrêa admitiu a participação nas tratativas de José Genuíno, que as negociações políticas do PP com o PT ocorreram principalmente entre o depoente e o deputado Pedro Henrique pelo PP e José Genuíno, José Desceu, Silvio Pereira e Marcelo Sereno pelo PT, que as reuniões ocorriam no Palácio do Planalto. Em juízo, José Janene registrou a existência de uma reunião entre o presidente do Partido Progressista, Pedro Corrêa, e o líder do PP na Câmara, deputado Pedro Henrique, com o deputado José Genuíno, na época presidente do PT, no intuito de se fechar um acordo político na sustentação do governo federal. No ponto, cumpre observar que, indagado a respeito da ocorrência de reuniões entre as cúpulas do PT, PP e PL, no intuito de se fechar alianças políticas, o próprio José Genuíno não nega ter participado de encontros com os presidentes desses partidos. Indagado a respeito da ocorrência de reuniões entre as cúpulas do PT, PP e PL, para alianças políticas, esclarece o seguinte, que confirma que participou de reuniões com os presidentes desses partidos, que em tais reuniões discutissem alianças políticas, sendo que nos municípios em que o PT se aliasse a algum partido, também iria contribuir financeiramente em tais campanhas, que nega que tenha tratado nestas reuniões de assuntos financeiros, tais como distribuição de recursos do PT para partidos e parlamentares da base aliada. Presidente, não obstante o acusado José Genuíno negar ter tratado de questões financeiras com os parlamentares da base aliada, sua versão se contrapõe a essas afirmações, Roberto Jefferson, Emerson Palmieri, Pedro Corrêa e José Janene. Embora consubstanciem declarações de co-acusados, consignam-se no mesmo sentido da testemunha Vadão Gomes. Não se vislumbra nenhuma razão para envolverem graciosamente José Genuíno. Ademais, como já analisado, a versão deles parece concentrada com fatos provados e reconhecidos nos autos. Pagamentos a parlamentares da base aliada. Interessante notar que os acusados ligados à cúpula do Partido dos Trabalhadores, José de Seu e José Genuíno, com quanto admitam a realização de reuniões para a formação da base aliada, negam ter tratado de questões financeiras. Todavia, os demais acusados, exatamente os que participaram das referidas reuniões, admitem a existência de um ajuste financeiro e não por acaso foram os beneficiados com os repassos de recursos devidamente comprovados nos autos. Não é crível e nem lógico admitir que o acordo político não contemplou uma contrapartida. extremamente difícil acreditar, e isso já foi destacado nas várias manifestações, que alguns partidos reconhecidamente não conciliáveis do ponto de vista programático aceitariam o acordo sem nada em troca, mas de resto, isso já foi amplamente debatido e aceito como provado. É possível que José Bisseu e José Genuíno, realmente, após celebrar o acordo, não se ocupassem da operacionalização dos repassos, função que coube a Delubre Soares e a Marcos Valério. Mas daí, a admitir que ignoravam por completo o centro de distribuição de recursos administrado pelo Tesouro do Partido voltado a beneficiar os parlamentares da base aliada, e parece, o presidente, é, menosprezar a inteligência alheia. Consigno, com grande constrangimento, até com tristeza, presidente, que, tendo em vista a notável, brilhante atuação desse antigo parlamentar José Genuíno, consigno que o fato de dedicar essa articulação política, não há assuntos financeiros do Partido, não parece hábil a desqualificar a imputação em questão. Isto porque não se imputa ao acusar fatos ordinários da administração do Partido, os quais se presumem de atribuição do Tesoureiro. Os fatos articulados na denúncia reconhecidos pela Corte são específicos e vinculados ao projeto do Partido e Governo. Envolveram como reconhecido a cúpula diretiva da agremiação partidária e, não um mero deslize do Tesoureiro. de novo, volto a destacar a dificuldade que se encontra de caracterizar aqui essa participação solo de Lúbio Soares. Por fim, a despeito das observações do ministro revisor, também observo que a teoria do domínio do fato, que aqui foi amplamente discutida, não constitui uma retórica argumentativa estrangeira para abarcar situações carentes de prova ou justificativa para elastecer o conceito de autoria. Em verdade, a teoria do domínio do fato que atribui a autoria a quem detém em suas mãos o curso, o ser e o como do fato, podendo decidir preponderantemente a seu respeito, dito mais brevemente, o que tem o poder de decisão sobre a configuração central do fato, exige sempre uma valoração que deve ser concretizada frente a cada tipo e a cada forma concreta de materializar uma conduta típica. Não pode ter fundamento em critérios puramente objetivos nem puramente subjetivos, mas abarca ambos aspectos e requer uma concretização no caso efetivamente dada. A citação é do trabalho de Eugênio Zaffaroni, Manual de Direito Penal Brasileiro. Observo, por fim, que diferentemente do sustentado, a teoria do domínio do fato não é algo novo, casuisticamente empregado. Aliás, para uma parcela expressiva, importante, da doutrina nacional, o legislador de 1984 não se definiu especificamente por nenhuma das posições dogmáticas relativas ao conceito de autoria e da distinção entre autoria e participação. No entanto, à medida que introduziu o dolo na ação típica final, como se pode depender da conceituação do erro do tipo, à medida em que aceitou o erro de proibição e, finalmente, à medida em que abandonou o rigorismo da teoria monística em relação ao concurso de pessoas, reconhecendo que a gente responde pelo concurso na medida de sua culpabilidade, deixou entrever sua acolhida as mais relevantes teses finalistas, o que leva à conclusão que abraçou também a teoria do domínio do fato. Essa lição é do conceituado e do consagrado Alberto Silva Franco no Código Penal e sua interpretação jurisprudencial. Portanto, Sr. Presidente, a solução do caso, a meu ver, não reclama grandes debates ou construções teóricas. Na verdade, à luz do princípio da legalidade, a resposta está no artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime e incide nas penas a estes culminadas na medida de sua culpabilidade. É o que está dizendo Alberto Silva Franco e, para isso, não precisamos, portanto, citar doutrina estrangeira. Presidente, com essas considerações, eu acompanho o voto do eminente ministro relator, não antes sem render, mais uma vez, as devidas homenagens ao trabalho responsável, profundo, dedicado, desenvolvido por sua excelência e o eminente ministro revisor. Eu já tive a honra de acompanhá-lo em várias de suas divergências aqui. Nesse caso, peço o Vênia para não fazê-lo, mas eu, então, julgo procedente à ação penal contra José Diceu, José Genuíno, Diluco Soares, Marcos Valério, Ramon Rolebar, Cristiano Paz, Rogério Tolentino e Simone Vasconcelos. E um procedente contra os acusados Geisa Dias e Anderson Adalto, absorvendo-os da imputação de corrupção ativa. É como me manifesto, presidente. A excelência acompanha, portanto, também, por completo, o voto do senhor ministro relator. Ministro Marco Aurelio, é de vossa excelência a palavra. Presidente, em relação a quase todos os acusados, a maioria já está formada. Só não está formada quanto a José Diceu. Talvez, essa seja uma das vantagens de se ocupar uma cadeira destinada aos mais antigos do tribunal, já que a ordem de tomada de votos é inversa, considerado que se adota na maioria ou na quase totalidade dos tribunais do país. Eu próprio já propus uma emenda regimental para passar-se a tomar votos a partir do relator ou havendo relator e revisor a partir de revisor na ordem decrescente de antiguidade. Mas, fui voz isolada, estou muito acostumado a ser voz isolada no plenário. Começo, presidente, pelo mais simples. Também absolvo Anderson Adalto. E o que teria feito Anderson Adalto? Teria simplesmente instruído um necessitado de verbas, um parlamentar necessitado de verbas, como conseguir conseguir essas verbas, a que ele deveria procurar para obter essas verbas. E, por enquanto, a nossa ordem jurídica não rotula como crime a simples cogitação. Por isso, acompanho os colegas quanto à absolvição de Anderson Adalto. Começo, presidente, no caso considerado núcleo financeiro pela situação jurídica no processo de Geisa Dias dos Santos. E aqui creio que vou ser voz isolada no plenário. O que nos vem do Código Penal e acabou de mencionar o preceito o ministro Gilmar Mendes, quem, de qualquer modo, concorre para a prática do crime, incide nas penas em relação a ele crime previstas na extensão da culpabilidade. Se a participação for de menor importância, ainda pode o órgão julgador diminuir a pena de um sexto até um terço. É o que está em bom vernáculo no artigo 29 do Código Penal. Teria Geisa Dias dos Santos contribuído para a prática criminosa? Não era, presidente, ao contrário do que foi proclamado uma empregada de menor escolaridade da agência de Marcos Valério. Ao contrário, era ela ombriando, talvez esta última estivesse em um patamar superior, ombriando como Simone Vasconcelos, responsável pela administração financeira, pela parte financeira da agência. Mais ainda, presidente, não podemos, é certo, atribuir a autoria intelectual da corrupção ativa a Geisa Dias. Mas, é extremo de dúvidas para mim a participação física, a participação material. Por quê? Porque era ela pessoa de confiança de Marcos Valério quem transmitia a agência bancária as instruções para efetuar os pagamentos milionários. E o fazia mediante facsímile em termos coloquiais, mas o fazia. E essas saídas eram figuradas na contabilidade como destinadas a fornecedores. Primeiro, será que ela acreditava realmente que eram fornecedores, muito embora conhecendo as qualificações dos destinatários das verbas? Será que ela imaginava que a agência tinha assim tantos fornecedores e fornecedores inclusive de gabarito maior, alguns integrandos ao Congresso Nacional? A meu ver, não, presidente. A meu ver, Geisa se mostrou coautora da prática criminosa, da corrupção ativa, autora material da corrupção ativa, daí não poder simplesmente fechar os olhos a esse contexto e assentar que o Ministério Público em que pese o sem número de e-mails juntados ao processo, dando instruções ao banco, o Ministério Público não teria se desencubido da prova quanto à culpa de Geisa Dias. Por isso, peço vênia aos colegas para divergir e concluir que procede a imputação. Procede a peça primeira, o que pleiteado na peça primeira da ação penal, que é a denúncia, quanto à condenação de Geisa Dias. Acompanhe o relator e revisor no que não divergiram e não vou tecer considerações a respeito, já que estamos hoje na trigésima terceira assentada de julgamento desta ação penal apelidada de Mensalão, que é ação penal 470. Acompanho suas excelências. Presidente, tivesse de Lúbio Soares de Castro, a desenvoltura intelectual e material a ele atribuída, certamente não seria apenas tesoureiro do partido. Quem sabe tivesse chegado a um cargo muito maior. apontar de Lúbio Soares e parece que ele próprio aceita pousar como tal, como bode expiatório, como se tivesse, como disse, autonomia suficiente para levantar milhões, cerca de 50, 60, 70 milhões, já não sei mais a quantia exata, e distribuir esses milhões ele próprio definindo, definindo os destinatários sem conhecimento da cúpula do PT, e a conclusão subestima a inteligência mediana. Se computarmos os empréstimos do BMG, chegaremos a valores da época a 153 milhões de reais. presidente, nós sabemos que ao assumir o poder e muitos foram responsáveis por isso, o PT realmente buscou uma base de apoio no Congresso Nacional e buscou essa base de apoio no Congresso Nacional, até mesmo se desfigurando. Há pouco, a Folha de São Paulo, na pena balizada de Jânio de Freitas, publicou um artigo sob o título A Igualdade dos Extremos e nos lembrou com esse artigo que no PT e não fora dele foi necessária a ação do comando petista por votos nas reformas, principalmente, presidente, na reforma da Previdência. Na campanha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva indagado quanto à incidência de contribuição social sobre proventos e pensões, disse que isso não seria possível. Também falei a respeito e um grande jornal chegou, inclusive, a esquentar a matéria, porque teria dito num arrobo de retórica que somente com uma revolução seria possível caminhar no sentido de cogitar-se dessa contribuição, mesmo porque contribuição para quê? Para aposentadoria não há lei? Não é necessária. e aí se consignou, o ministro da Previdência crítico veio em cima, se consignou que eu estaria a preconizar uma revolução no Brasil em que pese os ares democráticos vivenciados, mas prossigo no artigo de Jânio de Freitas a ponto de que esse empenho e nós estamos aqui a escancarais vísceras do processo mostrando que o empenho foi inimaginável, não ficou restrito ao que vou revelar e que me foi relembrado por Jânio de Freitas, a ponto que esse empenho culminasse com a expulsão por fidelidade à posição programática do petismo da senadora Heloísa Helena e dos deputados Luciana Gerro, Babá e João Fontes, logo seguidos pelo afastamento, se cogitou aqui de exoneração, mas não há cargo propriamente envolvido na espécie porque partido político é pessoa jurídica e direito privado, exoneração voluntária de outros petistas tradicionais. Presidente, nunca é demais abrir a legislação e perceber que o código, o vetusto código de processo penal, ele tem regras muito específicas quanto a formação de convicção pelo julgador e de forma pedagógica, simplesmente pedagógica, versa no artigo 155 que o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente, vejam o advérbio de modo, exclusivamente, a contrário senso, os dados podem ser levados em conta para somados a outros obtidos sob a proteção do contraditório, chegar-se ao convencimento da culpa, exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, que aí, todos nós sabemos, elas são formalizadas sob o ângulo, sob o prisma do contraditório, a mais, presidente, trata também o Código Processo Penal e Processo e Liberdade em seu sentido maior, saber o que pode ou não ocorrer na tramitação de uma causa, versa o código sobre os indícios que eu apontei aqui no início deste julgamento, que embora não mereçam apoteose maior, também não podem ser alcançados pela excomunhão. E, versa, o 239, considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. mais, vejamos o que foi realmente apurado na tramitação deste processo crime. Começo pelo José Genuíno Neto e, repito o que disse quanto ao empréstimo feito junto ao Banco Rural e que restou estampado na cédula 00396, cédula de crédito bancário. nesse empréstimo formalizado em 14 de maio de 2003, tivemos, repito, como obrigado o Partido dos Trabalhadores, personificado por quem? Pelo Todo-Poderoso, pelo menos sob o ângulo formal, Delúbio Soares de Castro e a assinatura por José Genuíno Neto, que seria à época o presidente do partido e em depoimento em juízo reconheceu ele que tomara em nome do partido esse empréstimo informando no entanto que não sabia aliás no Brasil a essa prática de nada se saber pelo menos notada nos últimos anos. Não sabia que Marcos Valério estaria também a subscrever a obrigação muito embora como avalista e consta de documento juntado aos autos que é justamente cópia dessa cédula de empréstimo bancário consta o termo respectivo às folhas 154 a 156 mas a tomada desse empréstimo que teria sido pelo menos assim se informou no processo informou genuíno contabilizado pelo partido com substanciaria em si uma prática criminosa a resposta é desganadamente negativa mas a mais muito mais não bastasse o contexto não bastasse a circunstância de José Genuíno ter sido a época dos fatos lamentáveis fatos que felizmente vieram à tona viva o descompasso entre o PTB de Roberto Jefferson que acabou prestando um serviço ao país e o PT né vejamos era ele presidente José Genuíno vejamos o que se conseguiu coligir em termos de elementos de convicção e aí presidente nós temos que Pedro Correia no depoimento prestado e Pedro Correia era presidente do partido progressista o PP deixou consignado as negociações políticas envolvendo o PP e o PT eram feitas com a participação além de José Genuíno de Silvio Pereira beneficiado por um acordo implementado com o Ministério Público e Marcelo Sereno com o próprio ministro chefe da Casa Civil José de Seu aí veio o trecho que as negociações políticas do PP com o PT ocorreram principalmente entre o depoente Pedro Correia presidente do PP e o deputado Pedro Henrique pelo PP e José Genuíno José de Seu Silvio Pereira e Marcelo Sereno pelo PT que as reuniões ocorriam pasme com esse alcance no Palácio do Planalto que nunca ocorreu nenhuma reunião na sede do PP ou na sede do PP em juízo Roberto Jefferson confirmou que as decisões relativas aos acordos para o apoio aos projetos do governo eram todas capitaneadas por quem José de Seu e vem o trecho que pelo PT participaram José Genuíno o tesoureiro nacional Delubio Soares o secretário Marcelo Sereno e o então ministro José de Seu que homologava os acordos daquele partido acordos que vemos e é extremo de dúvidas estamos aqui já com a culpa formada relativamente a corrupção passiva na modalidade receber e quem recebe recebe alguma coisa de alguém né acordos que extravasaram muito o campo simplesmente político porque não podemos presidente ante a disputa acirrada partidária imaginar partidos altruístas que se socorram mutuamente e se socorram consideradas cifras muito elevadas pelo menos para nós mortais prossegue presidente depoimento de Emerson Palmieri e é um contexto eu não estou aqui chegando a culpa de acusado a partir simplesmente da palavra de Correio que nós sabemos que não serve a condenação estou examinando o contexto considerado do que previsto como eu disse pedagogicamente simplesmente pedagogicamente no código de processo penal Emerson Palmieri foi combinado que o PT passaria uma ajuda uma pequena ajuda de 20 milhões em 5 parcelas de 4 milhões aí nesse momento Roberto Jefferson perguntou de que forma vai ser feito esse repasse o genuíno respondeu vejam quem respondeu vamos fazer através de partido a partido ou ajuda a contribuição ao fundo partidário de empresas eu não compreendi aqui o que se quis dizer com esse fundo partidário de empresas foi assim que foi combinado o presidente José Genuíno era o interlocutor político do grupo era o presidente do partido que esteve envolvido nessa tramoia e seguem os depoimentos inclusive o depoimento ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes Vagão Gomes revelando que se tinha realmente a participação de José Genuíno e houve então os empréstimos simulados pelo menos este julgamento no campo cível para os que estariam obrigados presentes esses empréstimos terá uma consequência já que estará obstaculizado a cobrança pelo que previsto no código civil e prosseguem os depoimentos José Genuíno Neto disse que em julho de 2003 e volto a data da cédula do empréstimo que é de maio 2003 foi apresentado ao senhor Marcos Valério Fernandes de Souza por Delubio Soares apenas nessa data quando o empréstimo já contou no mês de maio antecedente com o endosso de Marcos Valério durante uma solenidade pública no município mineiro de Ipatinga que desde então os encontros com Marcos Valério eram sempre acompanhados de Delubio Soares e eram ocasionais dito por José Genuíno não chegou a confissão que nunca tratou de nenhum assunto específico com Marcos Valério já que não tinha nenhuma agenda com o mesmo que se recorda de alguns encontros ocasionais com Marcos Valério sempre acompanhado de Delubio Soares na sede do Partido dos Trabalhadores que melhor dizendo apenas encontrava esse indivíduo nas dependências do PT mas não tratava de nenhum tema com o mesmo interessante alguém ao encontro apenas acompanhando outrem que quem sabe não precisava desse acompanhamento do acompanhamento do presidente não é de um prestador comum de serviço do partido do presidente do próprio partido e prosseguiu José Genuíno que todo o relacionamento entre o Partido dos Trabalhadores e Marcos Valério era intermediado por Delubio Soares que não tinha conhecimento de que Marcos Valério estava emprestando dinheiro ao Partido dos Trabalhadores Poupem-me desse desejo de atribuir a José Genuíno com a história de vida que tem tamanha ingenuidade e prosseguiu Delubio Soares dizia ao declarante que Marcos Valério era seu amigo e também amigo do PT aqui talvez fosse o caso de perquerirmos o custo dessa amizade que desconhece o relacionamento entre estes dois indivíduos fora do ambiente do Partido dos Trabalhadores que confirma que participou de reuniões com os presidentes desses partidos se tivesse tratado apenas e com pureza d'alma do apoio político não teria sido denunciado como foi pelo Ministério Público em atuação na defesa da sociedade brasileira que em tais reuniões discutia-se alianças políticas que nega que tenha tratado nessas reuniões de assuntos financeiros tais como distribuição de recursos do PT para partidos e parlamentares da base aliada ele não sabia de nada de nada que ocorria para impasse de mágica o governo ter o apoio que logrou ter no Congresso Nacional com reforma pelo menos a da Previdência tentada mas considerados os meios aceitáveis no governo anterior logrando êxito nessa mesma reforma que nas reuniões apenas eram discutidos eventuais contribuições financeiras ele admite em seu sentido amplo ficando a cargo dos diretórios municipais e regionais sua execução contribuição de quem para quem de um partido para outro em que pese a desputa acirrada sempre notada que é próprio a atuação partidária e prosseguiu que desconhecia a distribuição de recursos financeiros a partidos e parlamentares da base aliada através de Marcos Valério por ordem do todo poderoso hoje bode expiatório Delube Soares que não tinha conhecimento da distribuição de dinheiro vivo na agência do Banco Rural do Brasilia Shopping que não tinha conhecimento de que o partido dos trabalhadores não registrava ele era o presidente em sua escrita contábil sua movimentação financeira na totalidade talvez ele seguisse uma certa diretriz que se tornou muito conhecida no país Roberto Jefferson depois que nessas tratativas participaram pelo PTB o declarante como presidente da legenda o líder da bancada na Câmara dos Deputados José Múcio Monteiro um homem de bem friso e o primeiro secretário nacional do PTB Emerson Palmieri que pelo PT participaram e não podemos desprezar a palavra de Roberto Jefferson ela se soma a outros elementos para chegar-se a convicção sobre o envolvimento de José Genuíno participaram José Genuíno o tesoureiro nacional Delubio Soares o secretário Marcelo Sereno e o então ministro José Dirceu homologava todos os acordos daquele partido e disse algo que é irrefutável que José Genuíno não possuía autonomia embora presidente do partido para bater o martelo nos acordos que deveriam ser ratificados na Casa Civil pelo ministro José Dirceu que por sua vez o PT receberia apoio financeiro foi o acordo engendrado e vimos que só duas parcelas foram satisfeitas do PT para o financiamento nacional das candidaturas a prefeitos e vereadores em todo o país que o acordo tratado e aprovado foi de 20 milhões divididos em 5 parcelas de 4 milhões presidente ressaltei outros trechos do depoimento de Roberto Jefferson que digo o teor se soma a elementos probatórios e as folhas 4.224 e 4.225 nós temos um trecho interessante o declarante propôs que o declarante interferisse Marcos Valério propôs junto ao presidente do IRB para tirar os recursos que o instituto mantinha um banco no exterior e transferisse para o Banco Espírito Santo em Portugal a justificativa para a viagem que esse recurso seria no montante de 600 milhões de dólares que a aplicação desse recurso no Banco Espírito Santo renderia uma comissão para Marcos Valério de 2% ao mês que Marcos Valério afirmou que parte dessa comissão seria repassada para o PT e PTB que achou estranho um homem também de vivência maior Roberto Jefferson achou estranho todo aquele recurso que seria disponibilizado por Marcos Valério ou seja muito dinheiro com muita facilidade que então ligou para José de Seu que capitaneava tudo o que se fazia nesse meio que ligou para José digo que ele então ligou para José Genuíno são dois os José afirmando que achava que Marcos Valério era um visionário maluco que José Genuíno respondeu que o declarante poderia acreditar pois Marcos Valério era firme dizer a esta altura que não se tem elementos para chegar-se a condenação de José Genuíno é um passo presidente demasiadamente largo José Dirceu o que foi apurado e já não potencializo ou não potencializa mais não poder a palavra do Correio Roberto Jefferson depoimento de Marcos Valério perante o procurador geral da república ocorrido em 14 de julho de 2005 eu estou reunindo elementos não estou tomando para respaldar uma possível condenação apenas esse depoimento prestado ao procurador geral da república tal proposta se deu em razão de seu relacionamento então ele disse Marcos Valério propôs que as empresas do declarante a que preço tomassem empréstimos e os repassassem ao partido dos trabalhadores empréstimos que nós já assentamos que se mostraram fictícios sendo que substancial parte do numerário saiu dos cofres públicos repassassem ao partido dos trabalhadores que restituiria os valores com juros e acréscimos legais tal proposta se deu em razão de seu relacionamento com Delubio e da perspectiva de que mantendo um bom relacionamento com o partido do governo obtivesse serviços para suas empresas inclusive em futuras campanhas eleitorais Delubio também tinha conhecimento da credibilidade das empresas declarantes junto às instituições bancárias o que facilitaria a obtenção de empréstimos naquele momento declarante Marcos Valério pelo menos foi isso que disse visando convencê-lo ao procurador geral da república naquele momento o declarante alertou o senhor Delubio sobre o risco da operação proposta especialmente quem garantiria o pagamento no caso saída de Delubio do partido ou qualquer outro evento visto que se tratava de uma operação baseada na confiança já que não seria e não foi documentada operações de milhões fictícias por isso não foram documentadas efetuadas a Sorrelfa o senhor Delubio esclareceu que o então ministro José de Seu e o secretário Silvio Pereira eram sabedores dessa operação de empréstimo para o partido e em alguma eventualidade garantiriam um pagamento junto a empresas do declarante outro depoimento por ocasião de suas tratativas também do Marcos Valério para obtenção dos mesmos junto ao BMG e Rural Delubio Soares lhe informou que José de Seu teve reuniões com os dirigentes de ambos os bancos que a reunião com os dirigentes do Banco Rural ocorreu no Hotel Ouro Minas em Belo Horizonte num jantar e a outra reunião com a diretoria do Banco BMG ocorreu em Brasília Distrito Federal prossegue indagado Marcos Valério sobre o empréstimo a ex-esposa do ex-ministro José de Seu chamada Ângela o depoente confirmou que efetivamente houve um empréstimo do Banco Rural e a colocação com o emprego empréstimo em um banco e emprego em outro em que banco no BMG que o declarante foi procurado por Silvio Pereira para auxiliar o ex-ministro José de Seu na resolução de um problema pessoal com sua ex-esposa que pretendia trocar de apartamento e não tinha recursos financeiros que desta forma foi conseguido o empréstimo e o emprego já mencionados e também o sócio do declarante Rogério Tolentino para resolver o problema esse advogado resolvia todos os problemas do grupo já que o crédito imobiliário dependia do pagamento de recursos sem dinheiro comprou Tolentino comprou o apartamento da senhora Ângela pagou à vista o dinheiro era fácil e declarou a aquisição no seu imposto de renda depoimento de do próprio José de Seu que conheceu Marcos Valério uma atividade social da qual não se recorda que não se lembra o local onde ocorreu tal atividade nem tampouco quem eram os demais participantes que Marcos Valério lhe foi apresentado como sendo um publicitário que não possui nenhum relacionamento com Marcos Valério Fernandes Souza quer seja político empresarial de amizade não confessaria que posteriormente se encontrou com Marcos Valério três ou quatro vezes na Casa Civil da Presidência da República e prossegue tecendo considerações a um depoimento do Roberto Jefferson que consigna que pelo PT participaram José Genuíno eu já li essa parte ao tesoureiro nacional de Lube Soares e o secretário Marcelo Sereno então o ministro José Dirceu homologava todos os acordos daquele partido era quem batia o martelo prossigo presidente no apanhado de depoimentos chego ao depoimento de Cátia Rabelo e ela disse que Marcos Valério proclamava que era muito ligado ao Delúbio e por isso tinha facilidades em conseguir promover encontros com o ministro José Dirceu que Marcos Valério afirmou que era ligado a Delúbio pois havia disponibilizado os recursos financeiros para o PT através dos empréstimos obtidos no Banco Rural e prossegue adiante temos depoimento em juízo do próprio Marcos Valério em que disse que conhece Maria Ângela Saragosa ex-mulher de José Dirceu a qual lhe foi apresentada por Silvio Pereira secretário do partido capitaneado por José Dirceu o capitaneado mais ainda pelo então presidente da república que ele teria lhe solicitado um emprego para a mesma diz que encaminhou esse pedido de emprego ao Banco BMG sem informar acredito piamente no que ele disse aqui presidente já que não conto com muitos anos como julgador sem informar da condição da mesma de ex-mulher do ministro da Casa Civil diz que posteriormente soube que ela foi contratada diz que passado algum tempo Silvio Pereira informou interrogando que Ângela pretendia obter um financiamento imobiliário para a compra de um apartamento diz que orientou Ângela Saragosa a procurar o Banco Rural prossigo ainda na análise desses depoimentos e chego ao depoimento da própria Maria Ângela da Silva Saragosa e as declarações prestadas demonstram que José de Seu valeu-se da estrutura do grupo para resolver problemas particulares da ex-cônjuge que segundo a declarante no segundo semestre de 2003 decidiu vender o apartamento em que morava com a sua filha pois pretendia passar a residir em um apartamento mais amplo haja visto que a sua filha já estava atingindo a fase adulta que diante diz que logo após a conversa que manteve com Clélia que foi a corretora esta procurou a declarante e mencionou a existência de um interessado na aquisição do imóvel na Vila Madalena e que coincidência incrível o interessado seria nada menos nada mais do que Rogério Tolentino em São Paulo e não em Minas Gerais prossegue a declarante se recorda ter recebido como sinal de venda de seu apartamento a quantia aproximada de 20 mil reais em dinheiro vivo e tudo era feito em dinheiro vivo prossegue que naquela oportunidade Ivang Marans noticiou a declarante que constaria como comprador na escritura o senhor Rogério Tolentino porém todos os documentos estavam preparados para a concretização do negócio que segundo a declarante expôs a sua vontade de vender o imóvel ela expôs a vontade de vender o imóvel a quem? ao ex-marido José de Seu provavelmente no mês de agosto 2003 que de acordo com a declarante conheceu Marcos Valério no mês de setembro contato com José de Seu em agosto 2003 externando o desejo de vender o imóvel a contato com Marcos Valério em setembro 2003 no mês subsequente por intermédio do ex-secretário geral e devia ser um faz tudo Silvio Pereira amigo que conhece desde a fundação do PT que Silvio Pereira apresentou Marcos Valério a declarante porque a mesma havia manifestado o seu interesse a ele ela disse antes que manifestou antes manifestou em primeiro lugar ao ex-marido José de Seu havia manifestado o seu interesse a ele em conseguir um novo emprego e Marcos Valério segundo Silvio possuía vários contatos que no mês de novembro de 2003 a declarante diz ter sido contratada pelo banco BMG para ocupar o cargo de analista de recursos humanos em regime de meio expediente que todos os procedimentos de compra do imóvel do bairro ocorreram próximos ao Natal presidente restou demonstrado não bastasse a ordem natural das coisas que José de Seu realmente teve uma participação acentuada a meu ver nesse escabroso episódio eu peço vênia ao ministro revisor e ao ministro Dias Toffoli para acompanhar o relator e com isso creio que chego ao final do voto já que em relação aos acusados em que não houve dissenso entre relator e revisor acompanhei ambos parece-me que vossa excelência dissente do relator apenas quanto a Geisa Dias a menos que eu tenha entendido mal vossa excelência condena Geisa Dias contrariamente ao voto nesta altura eu corro o risco de ficar penalizado no livro que teria sido uma coitada de uma servidora da agência e não teria uma capacidade maior de autodeterminação para perceber embora responsável pela parte financeira da agência que estaria sendo autora material do crime de corrupção ativa feita a anotação por consequência senhores ministros amanhã o ministro Celso na assentada passada mencionou a possibilidade que a doutrina aventa de havendo eventuais desvios que haja possível contaminação no que diz respeito especialmente ao resultado da atividade legislativa eu já queria desde logo me posicionar na linha da doutrina americana tradicional e também aquilo que os nossos doutrinadores sustentam a partir de Lúcio bitancur que a validade ou a eficácia de uma lei em face da constituição não depende nem pode depender de modo algum dos motivos ou considerações que levaram a legislatura a elaborá-la ou as normas que prescreve são compatíveis com a constituição e a lei é válida ou a incompatibilidade neste caso a declaração de eficácia se impõe as razões que levaram diz Lúcio bitancur o legislador a elaborar determinado diploma inclusive com a existência de fraude suborno ou corrupção constituem matérias completamente fora do controle do judiciário se tivermos que fazer o controle vamos fazê-lo pela via do juízo de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade eu queria deixar essa manifestação já antecipando um pouco um debate que possa surgir a propósito dessa temática o ministro Lewandowski também feriu esse tema em outro momento eu sei que haverá oportunidade mas diante da gravidade da questão e do momento eu não gostaria de deixar de pelo menos como obter dictum de fazer essa referência e depois farei anotações mais alongadas sobre a temática ministro com a devida venda eu também só relembraria que a jurisprudência da corte é no sentido de que mesmo naquelas hipóteses de funcionários que são demitidos muito tempo após há teoria da aparência do erro comum que se transforma em direito e valida os esses atos dos funcionários de fato então o tático trans a corte tem uma jurisprudência sobre a rigidez desses atos administrativos ou normativos a despeito de posteriormente se verificar um vício dessa natureza acho que desse risco o Brasil não vai sofrer nenhuma erro senhor presidente eu também não quero antecipar nenhum juízo de valor sobre essa matéria que é extremamente complexa mas apenas lembrar que não é incomum nesse vasto Brasil que leis de uso e ocupação do solo que tenham sido alterado por câmaras de vereadores mediante fraude tem sido sistematicamente anuladas que elas sejam declaradas isso mas por outros meios mas é isso que estou dizendo é que elas sejam declaradas inconstitucionais por exemplo uma lei casuística que ela afira o princípio da isonomia uma lei que atenda um determinado tipo de interesse portanto que ela seja examinada à luz dos parâmetros constitucionais não somente isso não estou dizendo que a questão realmente se revela muito problemática a extensão por exemplo da área urbana no plano diretor modificação de índices urbanísticos onde há claro comprometimento da maioria dos edis numa determinada câmara por meio da ação apropriada isso tem sido anulado pelo valoroso e combativo ministério para o brasileiro não só ao nível estadual mas eventualmente poderá vir a ser também a nível da união veja que você lê isso aqui e também sim e não me bem eu vou eu fiz muito claramente essas distinções quando falei em corrupção própria e corrupção imprópria dizendo que o fato de um determinado grupo ter se reunido ter tido uma motivação ilícita essa ilicitude não se transmite não se comunica necessariamente para o produto não é legislativo que eventualmente decorra ainda que parcialmente dessa motivação na mesma linha senhor presidente se me permite lembrei o caso do juiz um juiz convicto da absolvição do réu mas que eventualmente aceite uma vantagem indevida para uma sentença absolutória não implica necessariamente que não haja o delito e a convicção dele é um sentido absolutório mas enfim é um tema extremamente delicado não tem dúvida só isso por enquanto bem senhores eu eu me reservo para proferir meu voto na sessão já marcada para amanhã logo após o voto do decano desta casa de justiça ministro Celso de Mello por isso eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão